União Brasil, senhora presidente, em nome dos jogadores de Dota, dos jogadores de ICS, de COD, de todos os outros, menos os jogadores de LOL, esses não, mas em nome dos outros, orienta sim para que a gente possa desenvolver a nossa indústria ainda mais, desenvolver, fazer com que os nossos jovens tenham acesso ao ensino de programação, ao ensino de robótica e que também a gente consiga gerar mais emprego, renda, ascensão social e contribuir com a nossa saúde pública também, que utiliza muitos games também para a recuperação de diversos pacientes e reintegração desses pacientes, inclusive com deficiências físicas na sociedade. Eu fiz questão de voltar ao plenário para avalizar todo o depoimento do deputado Kim Kataguiri. Participei agora no último domingo do Amazon Tecnogame, que reuniu milhares de jovens e mais do que isso, eu ouvi o final do seu depoimento e o final dele talvez seja o mais importante. É uma realidade que tem mudado a vida de muitos jovens, de muitos adolescentes e de muitas famílias. O Amazonas colocou no ano passado na elite nacional do Free Fire um time, nós conseguimos ajudar patrocínios da Coca-Cola, ou seja, são grandes multinacionais, crianças e adolescentes que eram criticadas pelos pais por passar muito tempo jogando videogame e passaram a ser os arrimos de família, passaram a sustentar as suas famílias, passaram a contribuir com a renda de casa. Então, parabéns pela iniciativa, deputado Kim. Sou um gamer, meus filhos são gamers e não tem como a gente não votar numa resolução onde a gente vê que a minha infância foi construída e eu aprendi inglês jogando videogame. Mas a vida de gamer no nosso país é muito difícil, principalmente pelas taxas que a gente recebe aqui para a tecnologia, para os jogos, que são altíssimas e a gente precisa realmente dar uma olhada diferente sobre isso. Recentemente foi realizado o maior estudo no mundo sobre inteligência e foi comprovado que realmente os games melhoram a inteligência das pessoas. Então, essas pessoas que têm esse desenvolvimento, elas têm a probabilidade de viver mais, ter mais condições, ter uma qualidade de vida melhor e outra coisa, ter mais chance de emprego, mais chance do mundo do trabalho. Então, os games são importantes e hoje em dia eles são aplicados na escola para o desenvolvimento dessas crianças. Portanto, o PTB orienta, sim, muito meritório esse projeto, muito importante e nós temos que acompanhar o mundo nesse quesito, nós não podemos ficar para trás. Muito obrigada. Parabéns, deputado Kim Kataguiri. Esse projeto pode parecer de menor importância num primeiro momento, até o presidente Arthur Lira se surpreendeu quando eu disse da relevância da indústria dos games no Brasil, que hoje, somando a bilheteria de cinema, somando a indústria da música, com o entretenimento também em casa, dos aplicativos e aqueles que permitem o streaming em casa, somando essas três indústrias, que inclusive tem muito incentivo desse parlamento, não dá o que hoje representa a indústria de games no Brasil e no mundo. Somando essas três indústrias, a indústria de games é maior do que cinema, do que música e do que o entretenimento em casa somados. A gente está falando aqui de bilhões de reais e o nosso mercado, o mercado brasileiro, é um dos que puxa para cima o mercado mundial. E não só isso, eu não estou falando só das pessoas que jogam, estou falando das pessoas que jogam profissionalmente, que representam o Brasil em campeonatos internacionais e das que também desenvolvem games. Eu sou programador e quando fiz o colégio técnico, no colégio de processamento de dados, no colégio técnico de Limeira da Unicamp, vários dos meus colegas saíram do país para desenvolver games por causa do cenário incipiente aqui no Brasil, da falta de incentivo que a gente tem aqui no Brasil. O que a gente pede não é recurso público, o que a gente pede não é nenhum tipo de subsídio, é apenas que os softwares, que os games sejam tratados como qualquer outro componente eletrônico, como qualquer outra peça eletrônica que hoje já é comercializada no nosso país. Para além disso, o projeto prevê que o Estado tem uma limitação de regulamentação, tem uma limitação de regulação nesse mercado para que ele seja livre. O artigo 2º é livre a fabricação, importação, comercialização e desenvolvimento de jogos eletrônicos e o parágrafo único, o Estado poderá impor somente classificação etária indicativa. Os jogos eletrônicos podem ser usados em ambiente escolar, seja em momentos de recreação ou com a devida autorização do professor e, de acordo com fins didáticos, em sala de aula. Hoje os games servem tanto para o ensino de geografia, de história, de inglês e de diversas outras disciplinas. Nos Estados Unidos, na Europa, existem algumas iniciativas aqui no Brasil, algumas secretarias municipais e estaduais de educação já utilizam os games para ensinar os alunos de uma maneira muito mais fácil, mais lúdica e mais didática as disciplinas da Base Nacional Comum Curricular e isso é fundamental para o desenvolvimento do nosso país, inclusive com o ensino de programação e de robótica já no ensino básico, que é o que já acontece nos países desenvolvidos e deve acontecer no Brasil também. Nós devemos ter crianças tendo aulas de lógica, tendo aulas de linguagem de programação e sem a necessidade, sem nenhum tipo de imposição para o exercício da profissão de desenvolvedor de games, de programador, de qualquer tipo de diploma, de qualquer tipo de currículo, que o sujeito possa, já saindo do ensino básico, já saindo do ensino médio, exercer essa profissão caso ele decida, caso ele tenha talento para isso. Então a gente está falando de geração de emprego e de renda, a gente está falando de melhoria na educação, na educação básica, no ensino médio e também para a saúde. Prevê o artigo 4º que os jogos eletrônicos podem ser utilizados para fins terapêuticos. Hoje, nos hospitais que prestam serviços para o SUS, você já tem o uso de jogos eletrônicos para a recuperação daqueles que têm deficiência física, daqueles que têm deficiência cognitiva e isso tem ajudado muito crianças e adultos a se recuperarem, a ter uma melhor qualidade de vida e a poder se reintegrarem na sociedade a partir dos games e do uso desses games para suprir essas deficiências e essas necessidades. Hoje, o Brasil já gera centenas de milhares de empregos diretos e indiretos relacionados a essa indústria e a gente não ter um mercado aberto, a gente não ter segurança jurídica, tanto para o desenvolvimento de games como para aqueles que exercem atividade profissionalmente representando o Brasil na América Latina e no resto do mundo é um atraso. Então, não só o tratamento isonômico na tributação para que a gente largue aquela herança antiga de ver jogos eletrônicos como se fossem jogos de azar, como se fossem um caça-níquel, quando na realidade, hoje é uma atividade esportiva, hoje é uma atividade que gera emprego e que gera renda e que cada vez mais, para você ter uma noção, hoje, neste exato momento, são 2 bilhões e 700 milhões de pessoas que jogam no mundo inteiro. E a perspectiva é que no ano de 2023 esse número alcance mais de 3 bilhões e 400 milhões de pessoas, ou seja, uma boa parte da população mundial e proporcionalmente muito mais no Brasil. Você teve um aumento gigantesco no Brasil dos usuários, dos jogadores casuais e dos jogadores profissionais durante o período da pandemia. Isso ajuda no combate, inclusive, a problemas como a depressão, como a ansiedade, que hoje afetam de grande maneira os jovens, os adolescentes brasileiros que tiveram uma dificuldade muito grande de enfrentar esse período e que, muitas vezes, os jogos eletrônicos ajudaram a fazer essa fase de superação. Inclusive, sei que tem alguns colegas parlamentares aqui nessa casa que jogam, que jogam calco-a-strike, que jogam COD. O deputado Davi Miranda também é um jogador assíduo. Outros jogadores, eu, pessoalmente, jogo Dota, COD, Counter Strike, outros games, Mir 4. Acho que, para todos os jogos, você tem que ter um desenvolvimento livre, com exceção do... me perdoem a piada, mas com exceção do LOL, que tem que ser criminalizado. Mas de todos... Davi Miranda ficou revoltado ali. Mas de todos os outros games que devem ser desenvolvidos livremente aqui no nosso país. E que a gente precisa ter incentivo, a gente precisa ter essa segurança jurídica e ter esse tratamento isonômico para que, cada vez mais, haja esse desenvolvimento que não seja mais confundido. Como muitas vezes, infelizmente, eu já vi na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, eu já vi em redes de televisão, gente associando videogame com violência. Como se o sujeito fosse matar alguém ou cometer um ato de violência porque joga um jogo de guerra no videogame. Eu, pessoalmente, já joguei muito Super Mario na minha vida e nunca saí dando cabeçada em tijolo ou pisando em tartaruga. É um absurdo você querer associar videogame com violência, videogame com práticas... com deficiências, muitas vezes, psicológicas, que levam o sujeito a cometer um atentado ou qualquer coisa do tipo. Não tem nenhuma relação com isso. Você tem milhões de jogadores no absoluto gozo de suas faculdades mentais e que não tem nenhuma relação com violência. Não tem nenhuma relação também, muitas vezes, tentam colocar uma questão religiosa que seria contra a religião, que seria uma coisa que atentaria contra a liberdade religiosa. Também nenhuma relação com isso. Isso é um preconceito absolutamente absurdo de quem não tem a noção do que significam os games na prática, de quem nunca conhece sequer uma pessoa que tenha contato com os jogos eletrônicos. E justamente por isso faço essa defesa do requerimento de urgência para o meu projeto do Marco Legal dos Games, para que avance essa matéria no mérito. Espero que na próxima semana de esforço concentrado, no final do mês, a gente já possa analisar o mérito e já possa aprovar essa pauta, que não é uma pauta de nenhum dos lados de esquerda, de direita, de governo, de oposição. Tenho convicção de que, se não por unanimidade, essa pauta vai ser aprovada com uma maioria folgada aqui no plenário da Câmara dos Deputados, porque boa parte dos parlamentares tem essa consciência de que a gente não pode tratar jogos eletrônicos como se fosse jogos de azar, não pode tratar como se fosse estímulo à violência, mas sim como de fato são o estímulo à educação, um instrumento também de saúde pública e um instrumento também de geração de emprego, de renda e de qualificação dos nossos jovens para o mercado do futuro, para daqui a 10 anos, quando diversas profissões forem substituídas, como a gente tem a perspectiva pela automação, pela inteligência artificial, a gente tenha jovens, crianças capazes de programar, capazes de desenvolver games, artes, talento que muitas vezes, nas periferias a gente encontra vários projetos que trabalham em comunidades carentes e que incentivam os jovens que nem têm a noção de que um talento dele para design, de que um talento dele em lógica de programação pode fazer com que ele seja um instrumento de mobilidade social para toda a sua família, mude a realidade da sua família, mude a realidade da sua comunidade, desenvolvendo games, desenvolvendo artes para games e o Brasil hoje ocupa uma posição de protagonismo no mercado mundial, mas boa parte dos nossos desenvolvedores escolhem sair do Brasil justamente pelo cenário incipiente que a gente tem aqui contra o desenvolvimento dos games, contra a profissionalização desse setor, então ainda é tratado como uma coisa menor, ainda é tratado como uma brincadeira, mas na prática a gente está falando de gente que está mudando a realidade das suas famílias, que está mudando a realidade da sua comunidade, acendendo socialmente graças a essa indústria. Então, peço ao plenário para que a gente consiga aprovar até simbolicamente essa matéria, porque é uma matéria de relevância para todo o país, como eu disse, esse parlamento já votou várias leis de incentivo, que nem é isso que a gente pede para a indústria de games, a gente só quer que tenha segurança jurídica e tratamento zonômico, mas esse parlamento já votou vários incentivos à cultura, vários incentivos ao cinema e hoje sem incentivo nenhum, pelo contrário, com os obstáculos colocados pelo governo, a gente ainda tem uma indústria que somando o cinema, somando a música e somando o entretenimento em casa, é a maior do nosso país, perdendo apenas para a televisão. É isso, senhor presidente, agradeço o apoio dos colegas. Em votação, os senhores deputados e as senhoras deputadas que aprovam o requerimento, permaneçam como se encontram. Aprovado. Parabéns, deputado Kim Kataguiri. Legenda Adriana Zanotto